Olá pessoal, aqui é Arthur Corrêa de Maneto. Eu sou um eterno, um brincalhão, um ser humano que veio de Fortaleza, sou de Fortaleza, nasci no dia 27 de setembro. E da minha infância todinha foi feita em Fortaleza e foi feita na Praia do Iguape, onde fica 45 quilômetros daqui. Essa praia maravilhosa que vocês, cearense, vocês turistas, devem conhecer. E a minha infância foi uma infância maravilhosa, graças a Deus. Na minha residência somos quatro filhos, eu sou o mais velho, tem o Arthur Corrêa Lima, tem a Silvana Saboia, tem a Samia Saboia, tem o Arley Saboia. E dessa família maravilhosa temos dois pais sensacionais, meu pai Arthur, minha mãe Vilma. E onde nós brincamos e principalmente eu brincava na beira da praia. Se divertia de manhã, à tarde praia. Daí então isso fora, que na semana estudava, tinha um currículo, tinha que estudar legal, porque senão o papai e minha mãe me davam as coisas. E quando chegava no final de semana a gente ia pra praia do Iguape, brincar, se divertia. E daí então eu sempre fui uma pessoa super alegre, sempre fui extrovertido e muito simpático. Eu tô muito sério, mas vocês vão ver que do desenrolar, do desabrochar de toda situação, você vai ver que por trás terá uma surpresa maravilhosa. Então, eu vi toda a minha infância, fui lá na praia do Iguape, aqui em Fortaleza, estudei uma parte do tempo em colégio estadual, estudei no colégio do seu, no Ceará, estudei em outros colégios, eu não me lembro agora, porque é muita coisa, é muito tempo. Mas vocês vão ver, é legal. Aguarde aí, ó. Beijo, Arthur Lima, hein? Obrigado.